Ô mano, eu tava querendo pedir um negócio pra senhora, mas eu tomei sem graça. Ó meu olecrim dourado, o que você tá querendo? Pode falar, o que foi? Eu tava querendo ir lá na cachoeira do Viano com os meninos, os meninos estão ali na porta me esperando, mas vai até gente grande. Ah não, inventa moda não. Eu queria tanto ir. Pode ir pra você não ficar com essa cara de triste. Mas ó, você toma cuidado porque tem um homem que morreu lá na cachoeira e diz que ele puxa o pé de todo mundo que entra na água, viu? Você toma cuidado pra ele não puxar o seu. E da onde que você atirou isso? Você não sabia não? Diz que tem um homem que morreu lá dentro da cachoeira, todo mundo que entra na água ele puxa o pé. Não vai facilitar não, viu? Você toma cuidado quando você estiver lá, tá? Deixa eu e coloca a minha roupa no varal. Cuidado, hein? Ah, vou lá com os meninos que eles podem ir, que só não deixou eu ir não. Vou falar que só não deixou, tá? Eu vou facilitar não. Eu vou falar que só não deixou.